Doutor, o que é que eu tô fazendo aqui? Doutor, me tira dessa UTI Eu só me lembro Que tocou o meu celular Eu só me lembro Que ela disse chorando O amor é melhor acabar Doutor, me diga que ela está aí E vem aqui só pra cuidar de mim Não adianta O Senhor tenta me enganar Não adianta Tô doente por ela e só ela Sai do chão, pede Se quer me curar, diz aí Só ela que vai ver se adianta Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe masturrar Se quer me curar, arruma um jeito, manda ela se apressar Daqui a pouco a oração pode parar outra vez Eu não sei se consigo Então avisa aí Cadê você? Cadê você? Diz Estou aqui Amanhecer Eu não dormi Cadê você? De solidão E diz por que Seu coração sem mim Como te esquecer Se esse amor criou Raiz onde? No fundo do coração Que a solidão Não quer Quer saber de me deixar Estou com as animações Não me caneta De verdade Leio um livro Que a solidão Coração Coração Que a solidão E todo mundo tá dormindo lá fora A gente sobe É de positiva e canta Coração Cadê você? Estou aqui Amanhecer Amanhecer Eu não dormi Cadê você? De solidão Me diz por que Seu coração sem mim Eu não quero e nem posso te esquecer Por que Por razões que nem sei Por razões que nem sei Como dizer Eu não sei Eu não sei se Eu não sei se É o que É o que Cadê você? Cadê você? Não sei se Não sei se Não sei se Olha só Dá uma história Dá uma seguradinha aí Pode ver Deixa eu agradecer Que era o orçamento Do meu prefeito Zé Ronaldo Mais uma vez Pelo imenso convite Essa inédita Banda M1 toca Até porque Vai ser lançada agora Em primeira mão Pra galera bozeira Assim como o nosso amor O carinho Que a gente tem Por vocês Tchau, tchau!